Bom, hoje eu vim trazer o segundo capítulo aqui da história aqui da Bangalore e do irmão dela, né? Segundo capítulo, basicamente é bem simples também, vai lá no campo de tiro, né? E causa mil de dano no desafio arco final de Jackson, que no caso vai ser esse arco que vai tá aqui, ó. Aí você pega ele, vai ativar, né? O desafio aqui, o negócio que tem que fazer. E eu acho que vai ter que atirar aqui nos alvos, né? E fazer dano. Acho que tem um tempo, que nem o do primeiro capítulo aqui, ó. Tem que fazer, acho que em torno de um minuto. Vamos ver, né? Como é que vai ser? Então, bora lá no campo de tiro. E aí acho que você tem que escolher a Bangalore. E só esperar carregar. Quando voltar o campo de tiro, eu mostro como é que faz. Bom, eu tô aqui no campo de tiro. Não é esse. Provavelmente é esse. É esse aqui mesmo. Não, não é esse aqui também, não. Vamos ver aqui. Eu acho que é esse aqui mesmo. Tem que ser esse. Não, eu acho que eu peguei errado. Eu acho que é aquele lá, ó. Tinha que ter pego daqui, no caso. É, o desafio, na verdade, é esse daqui, ó. Que tá o arco aqui, ó. Arco final de Jackson. Aquela é do primeiro capítulo. Então, é do lado esquerdo. É a última aba onde tá as escopetas, as armas de drop, né? Aí você pega esse aqui, ó. Eu sei que o Jack atrapassou, bateu no ombro no último disparo e me derrotou por um ponto. Eu ainda consigo vê-lo. Sorrindo sem sorrir de mãos para o alto, como se eu fosse disparar uma flecha nele. E eu ia mesmo. Espero que esteja assistindo o Jack, porque estou prestes a te derrotar. É, é... É em um minuto mesmo. Cara, eu sou muito ruim com esse arco, velho. Ih, não vai dar, velho. Ave Maria. Mas deu pra entender, né? Tem que fazer isso aqui em menos de um minuto, velho. Em um minuto, no caso, né? Aí é dureza, hein, velho. Só fiz 450, velho. Ô, desgrama. Tá acabando o tempo. Ah, não, velho. 600 de dano. Bom, eu vou voltar quando eu conseguir completar a missão, beleza? Nossa, foi sofrimento, mas eu consegui, velho. Cara, pra quem é de... Não consegue usar muito direito esse arco, é dureza, velho. Mas deu certo aí, ó. Obrigado, meu irmão. E adeus. Pensar que o cara tá vivo, né? Ah, liberou esse papel de parede, né? Eu disse que estou sem fome, Jack. Nita, o que tá acontecendo? Isso me lembra demais da vovó de casa. E você está agindo como se não importassem nunca mais vê-los. Como se já tivesse se esquecido eles. Deixar algo para trás não é a mesma coisa que perder. Quando eu como esse bolo, eu vejo a verrega em cima da sobrancelha esquerda da vovó. Eu sinto o cheiro das gotas de chocolate que ela escondiu. Cuida a risada dela, risada de verdade, você sabe qual. Jackson Bangalore. Eu sei que não a verei de novo, mas também sei que nunca esquecerei, porque ela é uma parte de mim. Não, não consigo, Jack. Não consigo esquecer. Aí ele volta automaticamente para o Lotto. Apex Legends tem uma história bem emocional, né? Capítulo concluído. Arco final Jackson desbloqueado para todas as lendas. Desbloqueou esse papel de parede, né? Arco final Jackson, 1052. É um desafio, né? Tipo, para testar você e tal. Bom, né? Liberou isso aqui, né? Liberou o papel de parede também aqui. Esse foi o do primeiro capítulo, que tem a história e tal. Tem a história aqui que ela começou a falar, né? Então é isso aí. Vamos ver aqui. Ó, já liberou dois capítulos, né? Aí vai ter esse daqui. Daqui dois dias, capítulo 3. E vai ter o final. Aí vai liberar o pacote da banga, né? Demorou? Quando vier o capítulo 3, eu vou trazer mais um vídeo aí. Ver se é difícil, não é difícil. Se o segundo já é um pouquinho mais difícil, né? Devido ao arco. Acho que isso aqui, não sei se vai ser no campo de tiro, mas... Vamos ver, né? Vamos trazer. Então, até o próximo vídeo aí. Se inscreve no canal aí. Dá uma moral aí. Trago vídeo quase todo dia aí. Mais de um vídeo por dia. Então, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.